e vamos lá vem quebra com o rejeitinho o capricho bom sólido bora não perde sólido vamos forte muito bom mano tem um pêndulo aí viu não erra, bora, bora, bora bora moleque, bora, cadê, segura, bora vamo bora, bora, bora bora, bora aí sim, vamo máquina tá acabando, vamo embora bora 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 incrível bora